Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Depois de uns diazinhos aí sem postar, hoje eu quero diferenciar aí um pouco o conteúdo, né? Não só continuar no Fortnite, que é meio que falando sobre uns canais aí que basicamente repostam vídeos de Lucas Neto e companhia. Mas antes de tudo, eu queria pedir pra me seguirem no Instagram. Tamo quase batendo 500 seguidores lá, pra ver bem legal aí se a gente batesse até o fim do ano. Então, dá aquela forcinha lá, tá aqui na descrição. Guys, um dos motivos aí de eu estar fazendo o conteúdo um pouco diversificado, assim como eu disse, é a falta do que falar, mano, no Fortnite, velho. É meio chato ficar fludando alguns assuntos e fazer vídeos bem parecidos o tempo todo. Então, se puderem dar sugestões aí de vídeos novos, eu ficaria bem grato. Pode comentar aí, que eu vou estar lendo os comentários sim. Manda no Twitter também, que me ajuda muito. Inclusive, esse vídeo aqui, a ideia foi lá do Twitter, um cara mandou pra mim lá. Muito obrigado, mano. Se você tá vendo esse vídeo, pode comentar aí, que eu fixo o teu comentário. E, mano, no vídeo de hoje aqui, eu quero falar aí sobre alguns canais de fã-clube, que basicamente repostam os vídeos do seu, digamos, canal original, né? Que seria o canal do ídolo dos fãs, no caso. Eu acho que vocês me entenderam, né? Mas vocês vão entender aqui durante o vídeo. Eu tô usando aqui como exemplo o Lucas Neto, né? Um fã-clube aqui do Lucas Neto. Mas deve acontecer com muitos youtubers aí. O próprio Felipe Neto deve acontecer também. Mas eu tô usando esse aqui, que foi o mais grotesco que eu achei, o mais na cara dura mesmo. E vocês vão entender do que eu tô falando. Me mandaram isso aqui lá no Twitter. E, mano, quando eles mandaram, tipo, há uns 3 dias atrás, o canal tava com 14k de inscritos. Hoje já tá com 28k. Tá suave. Vamos relevar isso aí, né? Claro que não é só esse canal aqui que faz essa parada que eu tô falando. Eu encontrei outros canais que fazem a mesma coisa. Que basicamente repostam o vídeo do canal original, né? Digamos assim. Vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. E, mano, vocês vão ficar, tipo, em choque. KKKK, em choque. Tá ligado? É muito bizarro, velho. É muito bizarro. Vamos começar com esse aqui. Primeira noite do Lucas nos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Só que legal! Meu Deus, é muito legal mesmo. Calma aí, meu amigo. É, vocês viram esse início aí. E, mano, se a gente vier aqui nesse vídeo aqui, do próprio Lucas Neto, né? Do canal original. Vocês vão ver que é basicamente o mesmo vídeo, velho. Olha isso, ó. Vamos lá. Vou botar aqui. Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Gente, acabamos de chegar nos Estados Unidos! Olha! Agora a gente vem aqui. Oi pra você que tá assistindo esse vídeo! Gente, acabamos de chegar nos Estados Unidos! Mano, what the fuck, velho? Isso aqui é permitido no YouTube? Eu não tô sabendo, não. E, mano, como vocês podem ver, velho, não tem corte nenhum. É basicamente o mesmo vídeo, olha. 29 segundos e 15 aqui no canal dos fãs. E no canal do Lucas Neto, 29 e 15, velho. É bizarro demais. É basicamente, tipo, o mesmo vídeo. É, o que me impressionou aqui foi que não tem tantos dislikes, velho. Eu achei que a galera saberia, tá ligado? Desse fake aí. Mas eu acredito que muita gente nem... Nem deve assistir o vídeo no canal do Lucas Neto e deve assistir só aqui, entendeu? Essas 20 mil pessoas aí, no caso. Outro detalhe aqui também é que os comentários estão desativados. Ele sabe o que ele tá fazendo. E, sei lá, eu acho que ele tem medo das críticas. Eu não sei. Até agora eu só achei esse, mas vamos pesquisar mais algum vídeo aqui pra ver se tem algum idêntico aí também igual a esse. Vamos lá. E, mano, olha isso aqui, velho. O vídeo mais recente aqui desse canal fã, né, no caso, é a mesma thumb do vídeo do Lucas Neto, mano. What the hell, velho? E esse aqui, né, a mesma coisa também. 17 e 43, os dois vídeos. Só muda o título, né? Até a thumb o cara chegou a usar a mesma aí dessa vez, velho. Mas o título aí, pelo menos, ele muda. Tá lá disfarçado aí, né? Eu acho que se ele botasse o mesmo título, a galera não acharia o vídeo dele, de alguma forma. Ah, eu tirei uma pausinha aqui, né, pra escutar essa música relaxante e gostosa. Ah, aí, galera, eu só queria avisar que quando o meu canal chegar a 3 bilhões de inscritos, eu vou pintar meu cabelo dessa cor, tá bom? Então, por favor, se inscreva aí. Tamo quase chegando, falta bem pouco. Ah, mas aí você pensa, ah, o cara aí tá pegando mil visualizações, 3 mil visualizações. Nem chega a ser relevante, né? Não, meu amigo, não é bem assim, não. Olha isso aqui, velho. 870 mil visualizações com um vídeo que nem é dele, velho. Ai, meu Deus, que ódio. Cria que meu canal fosse fácil assim. Pegar um vídeo aleatório aí, postar e ficar extremamente rico e bilionário. E, mano, esse aí é mais um caso que o cara usou até a própria thumb do Lucas Neto. Até o título é bem parecido, é bem semelhante nesse aqui. E é a mesma coisa, vídeo completo, mesmo tempo. E, cara, 800 mil visualizações. Mas e aí, guys, o que vocês acham dessa linda cena aqui, desses irmãos lindos, né? Hum, mano, 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 mano. Mano, eu tô muito puto, velho. E, mano, olha isso, velho. Eu vim aqui em um outro fã clube do Lucas Neto. Esse, inclusive, é verificado pelo YouTube. Quase 400 mil inscritos. E, olha, ele basicamente foi lá e pegou o vídeo do Lucas Neto. É o mesmo vídeo aqui, guys. Só não achei o tempo certo, mas é o mesmo vídeo. E, cara, olha esse tanto de anúncio. O vídeo tá monetizado pelo YouTube. What the fuck, mano? Então, pessoal, eu queria avisar que meu canal acabou, né? Daqui pra frente é só vídeos do Lucas Neto. É só isso mesmo. Eu vou pegar uns vídeos dele aí, vou botar aí. Vou mudar meu nome pra Pedro Neto. E entrar pra família Lucas. Mano, olha isso, velho. Que bizarro, mano. Tá tudo monetizado. Como assim? What the hell? E, mano, eu não sei nem o que falar sobre, velho. Eu acredito que o próprio Lucas Neto tenha permitido isso aqui. Porque não é possível, cara. Ele basicamente pegou o mesmo vídeo e monetizou o vídeo do cara, mano. E, mano, eu acho que é isso, velho. Um canal aí de 400k que posta vídeos que nem é dele. What the fuck, mano? Eu tenho uma dica aqui também, guys. Se vocês assistem aí os Irmãos Neto, uma dica bem valiosa aí pra ver de vocês é... Para. Para, por favor, velho. E, guys, eu acho que o vídeo é isso aqui, velho. Só queria apresentar aí pra vocês esse bagulho bem estranho que eu achei por aqui. Peço que se inscrevam no canal aí se gostou do vídeo. Deixa um like aí se gostou também. Se não gostou, pode deixar o dislike pra eu saber se é pra continuar vídeos assim ou não. Como eu disse no início, me siga aí nas redes sociais, né? Tá aqui na descrição. Também tem a plataforma onde eu faço live aqui, o primeiro link. Pode ir lá que eu tô fazendo live aí de segunda a sexta. Me segue lá que você vai ser notificado.